Alexandre Maroca Gomes foi um dos participantes do BBB1. Ele ficou conhecido por sua personalidade tranquila e amigável durante sua estadia na casa. Após sua participação no programa, Maroca seguiu uma vida mais discreta, mantendo-se afastado dos holofotes da mídia. Poucas informações estão disponíveis sobre seus passos após o BBB, já que ele optou por manter sua vida pessoal longe dos olhares públicos. Sua participação no programa contribuiu para a primeira edição do BBB e deixou sua marca entre os espectadores da época.